Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o doutor Elias, fundador do Legalmente Direito, o canal onde você conhece os seus direitos, que dá dicas pra você conhecer os seus direitos, meu filho, é isso aí! E o vídeo de hoje, presta atenção no vídeo de hoje, o que acontece quando a empresa não quer abrir a CATE? Sabe o que é CATE? Comunicado de Acidente de Trabalho, C-A-T, CATE, Comunicado de Acidente de Trabalho. A empresa se recusa a abrir, fica enrolando, não abre. O funcionário sofre um acidente e a empresa não abre a CATE. O que acontece? Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar umas dicas importantes aqui, tá bom? Mas, 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 não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, não se esquece de me seguir nas redes sociais, em qualquer rede social que você for, você colocar o nome Legalmente Direito, você vai me encontrar, tá bom? Me segue lá, se inscreve aqui, e é isso aí, vamos lá pro vídeo. CATE, Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, um funcionário, ele sofre um acidente no trabalho, tá? Tem que estar relacionado com o trabalho, e aí, por conta desse acidente, ele não vai poder continuar trabalhando, ele tem que se tratar, ele tem que ser afastado. Quando isso acontece, os primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é a empresa. A partir do 16º dia, quem vai pagar é o INSS, só que pra isso acontecer, a empresa tem que abrir a CATE, Comunicado de Acidente de Trabalho, que é, aí o funcionário entra na famosa caixa, sabe? O funcionário, eu tô na caixa, sabe essa expressão, né, que o pessoal usa? É isso, ele vai ficar afastado pelo INSS pra se tratar. Aí a empresa tem que abrir essa CATE. Só que algumas empresas, elas não abrem essa CATE, não emitem esse... A CATE é um documento, né? Ela não emite esse documento, tá bom? Lembrando que a CATE também serve para doenças relacionadas ao trabalho, não é só acidente. Então, se a pessoa ficou doente e precisa ser afastada, também tem que abrir a CATE, tá bom? E aí, o funcionário não... a empresa não abre essa CATE. O que acontece? Primeiro, prazo para abrir a CATE, pra empresa emitir esse documento, é um dia útil após o acidente. Então, aconteceu o acidente, no dia seguinte já tem que abrir a CATE, tá? Essa é a primeira situação. Uma outra situação importante que você tem que ter em mente, é... Quando a empresa vai abrir a CATE, ela se nega a abrir a CATE, o que que vai acontecer? O funcionário, ele não vai receber do INSS. Esse é um problema. Então, a empresa, ela tem que abrir a CATE. Acabou. Aconteceu um acidente, tem que abrir. Uma outra situação que ela tem que abrir, é quando o funcionário falece. O funcionário morre. Tem que comunicar imediatamente o falecimento. Fim de papo. Se a empresa não abrir, o próprio funcionário pode pedir pra abrir, tá? O próprio funcionário pode pedir pra abrir. Ou um dependente desse funcionário. Porque vamos supor que o funcionário não tá em condições de, sei lá, como ver, de conseguir. Aí, um dependente dele pode, em nome desse funcionário, abrir. Ou um sindicato da categoria. É só fazer uma reclamação lá no sindicato. E o sindicato também vai poder abrir a CATE esse comunicado de acidente de trabalho, tá bom? Outro que pode abrir a CATE, no lugar da empresa, é o médico do trabalho. O médico do trabalho também, se ele atestar lá que o trabalhador não tá apto pra trabalhar, ele também pode fazer essa solicitação pra abrir a CATE, tá bom? Ou qualquer autoridade. Qualquer autoridade do trabalho também pode fazer essa comunicação e abrir a CATE, beleza? Aí, você também pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho e do Emprego, tá? E essa empresa, ela pode até ser condenada a pagar uma multa aí por não ter emitido esse documento. Que é muito importante pro trabalhador quando ele sofre um acidente de trabalho, tá bom? Lembrando que, normalmente, pessoal, situações que envolvem acidente de trabalho são situações muito peculiares. São situações muito específicas de cada caso. Então, o ideal é você consultar um advogado antes. Vai no advogado, pelo amor de Deus. Aconteceu alguma coisa, a empresa tá enrolando, não abriu a CATE? Vai no seu advogado de confiança, conta a história pra ele, porque aí ele, tem mais conhecimento jurídico, vai poder ver qual que é a melhor situação aí pra emitir esse documento, se precisar entrar com processo, ele que vai ver. Mas, acidente de trabalho é coisa séria. Doença do trabalho também é uma situação muito delicada que envolve a empresa e o trabalhador. Então, o ideal é você procurar o seu advogado de confiança. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no meu canal, me segue em todas as redes sociais, legalmente direito. Se você quiser ter conteúdo de graça aí, conhecer os seus direitos, meu filho. Conheça os seus direitos, é isso aí. Deixa as dúvidas nos comentários, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!